Keyboard Ao tomar-me em teus braços Tu me deste a salvação Vida eterna concedeste ao morrer Não sei como agradecer-te Pelo que fizeste a mim Só me resta dar-te agora minha canção Lá na cruz me deste a vida Se entregaste todo ali Vida eterna concedeste ao morrer Cantamos graças, Senhor Graças Graças, Senhor Graças a Deus, Jesus Graças Graças Graças, Senhor Graças eu te dou, Jesus Graças, Senhor Graças a Deus Graças, Senhor Graças, Senhor Aый veikokime viejo pačiui, veikokime viejo pačiui, kurismo plankio eis emagalinga imus. Aый veikokime viejo pačiui. Hey! Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe.